Fala galera aqui é o LS Vídeos trazendo novidades para o canal Hoje venho trazer uma ROM nova aqui para o Pocketnew Dessa vez é a ROM SynogenMod 12.1 Beta 5 É a SynogenMod 12.1 que contém o Android 5.1 Lollipops Para o nosso querido Pocketnew Beleza galera, então está entrando no nosso Recovery Vamos ao WIP Data Factory Reset Vamos aguardar o formato de PCB interno Em seguida o WIP Cache Partition Vamos lá, instalar o Zip Choose Zip from SD Card 1 E vamos procurar a nossa ROM Ela está aqui Vamos lá, vamos instalar Pronto galera, já instalou Aqui demorou bastante para instalar Então, para você não pensar que o aparelho travou ou alguma coisa Ela demorou mesmo aqui Bom, na sequencia aqui você instala os Gapps Mas isso ai vai de pessoa para pessoa Eu não vou instalar Vou fazer aqui agora em reboot sistemau E vai na opção yes fixput Agora a gente aguardou para iniciar Agora a gente aguardou para iniciar É isso galera, a ROM iniciou Vamos a essa configuraçãozinha básica aqui do início Boa tarde galera, a LG Mod 12.1 a Beta 5 O Pro Pocket New Ela está mais rápida que a Beta 3 Mudaram o kernel A câmera agora está funcionando 100% E para que aplicativos como o YouTube funcione Você precisa instalar o Gapps e baixar o WebView da Play Store Bom galera, então é isso Essa ai é a Saenogimod 12.1 Com Android Lollipop Beta 5 para o Pocket New Se você curtiu esse vídeo ai Deixe seu like nele Inscreva-se ai no canal Compartilhe o vídeo ai para ajudar na divulgação E é isso ai galera Valeu Tchau 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 Tchau